Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim fazer um vídeo de se arrumar comigo Do lixo ao luxo e se você quiser saber como sair disso, pra isso é só continuar assistindo o vídeo Música 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 Oh yeah Couldn't it be crazy Don't you still amaze me Don't you still amaze me Wouldn't it be crazy Don't you still amaze me Wouldn't it be crazy Don't you still amaze me Yeah, by my way Oh yeah Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí